33 anos na Polícia Civil, com direito a festinha e tudo acontecendo aqui nesta sexta-feira na sede da Primeira Delegacia de Polícia de Criciúma. Claro que ela vai acontecer depois do expediente. Maristela Michos, policial civil, há 33 anos. Maristela, quais são as lembranças que você tem? A gente sabe que a dificuldade da mulher enquanto policial no começo era uma, hoje em dia muita coisa mudou. Enfim, nesses 33 anos, o que dá para você falar para a gente? E parabéns em nome de toda a equipe do programa Linha Verdade. Até porque você é nossa parceira desde o primeiro Linha Verdade. Eu tenho uma expressão única. É gratidão. Gratidão pelos 33 anos. As dificuldades que passei não foram poucas. Foram plantões solitários. Eu trabalhei 21 anos na Delegacia da Mulher. Trabalhei um ano na Delegacia de Nova Veneza. E agora estou aqui no primeiro DP. Estou há 11 anos. Então, assim, no começo, era dificuldade por quê? Porque a gente tinha poucos recursos, né? Não tinha arma. A viatura quase a gente era sempre usada. Depois que a gente ganhou um outro chevette. E fomos indo, né? Também dificuldades no quê? A Delegacia da Mulher. Uma coisa que eu passei na minha vida, que eu nunca queria ter passado, foi uma ação quase de despejo. Quer dizer, a gente saiu de uma casa e fomos para o porão do primeiro DP. Ali que foi angustiante. Era uma coisa provisória. E lá ficamos quatro anos. Sem condições mínimas de trabalho. Porque a cela chegava a dar até na cozinha. Essa foi aquela que era onde era a Casan, na Rua Mirante Barroso, ou já foi outra? Não, essa é onde que era na Rua São José. Hoje não existe mais a casa, está sendo construído um prédio. O primeiro DP era em cima e a Delegacia da Mulher foi funcionada no porão. E de lá foram muitas mudanças da Delegacia da Mulher que eu acompanhei. E também alguns casos que me marcaram na vida. Que eu tenho dois filhos adotivos. Eu até me emociono porque eles fazem parte da minha vida. E eles foram meus anjos da guarda. Todo esse tempo. Além dos meus dois filhos biológicos, né? Vamos relembrar esses casos aí que tornaram essas pessoas suas filhas de coração. O primeiro caso foi da Fabiana e Bonnie. Hoje ela é uma linda mulher. Se alguém procurar ali no Facebook vai encontrar ela. Hoje ela reside em Bagé, no Rio Grande do Sul. Ela me apareceu aos 10 anos de idade. Enquanto a Delegacia da Mulher ainda era ali atrás do Madrid. Ela estava internada no Hospital Santa Catarina. E lá a gente recebeu uma ligação do hospital dizendo que tinha uma criança que não tinha parente nenhum. E que estava de alta. Então, como ela era maltratada, tinha lesões nos olhos, queimadas no corpo. E ela estava internada por outro motivo, que ela estava com uma infecção urinária. Então, a Delegada Lourdes, na época, disse assim, Maristela, agora você vai lá buscar essa criança para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu fui buscar. Quando eu cheguei no hospital, eu só vim buscar a Fabiana. E veio aquela menina correndo. E eu não subi daquele ato que ela mostrou para mim, naquele momento. E depois eu fui saber, depois de longos anos, que ela me contou. Disse, Maristela, quando você chegou lá e chamou pelo meu nome, eu queria um abraço. Eu disse, mas por quê? Porque todas as mães iam lá visitar as crianças e ganhavam um abraço. E eu não tinha ninguém para me visitar. E quando você me chamou, eu fui correndo e te abracei. E eu não guardei daquele momento ali. Mas ela guardou. Aí levei para a delegacia, fizemos o boletim, fizemos o corpo de delito, todo o procedimento. Ela, como não tinha mãe, que a mãe dela abandonou quando criança, quando bebê já, e não tinha nenhum parente para ficar com ela. Então, ela ia para a adoção. De fato, foi. Só que era uma sexta-feira, véspera de Páscoa. E não tinha onde deixar ela. Tinha até a mãe Nina, que era uma senhora ali na mina do mato, que recolhia a criança. Cheguei a levar ela até essa na mãe Nina, para deixar lá, para passar o final de semana. Aí cheguei lá, vi que ela estava assim, um bichinho aquado. E eu assim, não, eu não vou te deixar aqui. Apesar que tinha muitas crianças, ela tinha que olhar para outras crianças que estavam lá. Eu disse, não, eu vou te levar de volta para a delegacia. E, de fato, eu levei. A senhora doutora Luz disse, não vou deixar ela lá. Eu vou levar para a minha casa. Ai, mas, Maristela, tu vai ficar responsável por ela? Vou. Vou ficar responsável por ela. Ela vai passar o final de semana comigo. E, na segunda-feira, eu trago ela. Aí, ele disse, não, então, tá. Segunda-feira, você traz ela. Aí, na sexta-feira, passei na Angelone, que morava ali perto. Comprei um pacotinho de bolacha, daquelas de docinhos, né, de bombom, chocolate. Ela disse que nunca comeu tanto doce naquele dia. E levei para um sítio, lá na casa dos meus pais. E foi onde que marcou a vida dela. Que ela só tinha essa lembrança. De ter passado, no final de semana, no sítio. E era policial que ela queria um dia vir agradecer. De fato, ela veio. Ela veio e me procurou, nos seus 18, 20 anos, ali, com uma florzinha na mão. Com um cartãozinho que eu tenho guardado até hoje. Me agradecendo por aquele ato que eu levei ela para passar o final de semana comigo. E, desde então, a gente começou a ficar com aquela amizade. Ela foi criada por um casal lá em Tubarão. Ela foi Miss Tubarão. Hoje, ela mista para o SAIS Rio Grande do Sul. Já conquistou vários concursos, né? Então, ela, assim, ela está hoje vivenciando uma outra vida. Legal. Olha só, gente. Trabalho de uma policial, 33 anos hoje, nessa sexta-feira. A Idade de Cristo, de Polícia Civil da Maristela. Maristela, a gente agradece a parceria de sempre com Linha Verdade. E, assim, continuamos aí. Hoje em dia, a Maristela registra muito boletim de ocorrência de golpe. Porque haja golpe para esse povo ficar aí. Mas o importante é a tua comemoração hoje. Parabéns. Obrigado. Agradeço ter vindo, João. A todos ali que estão assistindo. Ao querido Ricardo, que está lá no programa. Beto Silva. Todos da família.